Como é que é o pessoal? Aqui é o Alceus e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez WW2K17 em mais um episódio da nossa série favorita no canal e nos amigos, o Barbar está de volta Hell in a Cell contra AG Stars. Amigos, não viram o episódio de ontem que foi épico, foi pelo título de tag-team e a Daniette defendeu o título com o Barbar contra os irmãos, irmãos de armas, o Chocapitz. Então, amigos, espero que se não viram passem lá antes de ver este. Este é para tentar terminar uma rivalidade com AG Styles. Vamos ver quem leva a melhor, se o Barbar com a sua belíssima Alexa Bliss ou então AG Styles. Vamos ver, amigos, só no fim é que vamos saber. Não se esqueçam de deixar likezão, partilhar com os vossos amigos, é muito importante. Tentais chegarem aos 700 likes mais um episódio de WWW no canal do Cilsons. E para, amigos! W.W.A. Tag Team Champions, o Barbar. Se você apenas nos acompanha, este é o W.W.A. Singlesman. Vamos embora, amigos, ver o que é que isto vai dar. Oh, meu Deus! O Barbar a começar de maneira épica. Parece que hoje não temos cela. A cela foi no combate de ontem em que o Barbar com a Daniette defenderam o seu título. O que é que está aqui uma cadeira a fazer? Alex Bliss já meteu uma cadeira. Oh, meu Deus! Parece que Alex Bliss não está para brincadeiras mas hoje, amigos, já está-se ali a meter com o árbitro. O Barbar não pode usar cadeira, amigos, nós não podemos usar cadeira, senão... Está quieto, senhor! Deixa quieto! Não sei qual é a intenção de Alexa Bliss em pôr aqui em caderno, amigos! Ai, eu estou bobedo arrasado! Porquê é que eu estou vermelho, amigos? Já comecei vermelho? Não certo! Já comecei vermelho, amigos? Será que o objetivo é eu tentar perder por desqualificação? Será que o objetivo é eu tentar perder por desqualificação? Será que... What the hell? Se ele está ajudou a fazer... Não... Supostamente, amigos... Não está aqui... O que é que... A história é que é que é? Mas eu não percebo o porquê... Ah, ok! Faz sentido, amigos! Faz sentido que a gente comece a vermelho porque nós temos o combate com o Chocapique! Já está aí muitos de vocês a dizer isso, se ele não está a ouvir, não é? Já faz sentido, amigos! Será que ainda assim o Bárbaro vai conseguir dar a volta aí a distância? O Bárbaro vai fazer dois combates no mesmo dia! O episódio se viu ontem, ok, amigos? O Bárbaro vai fazer dois combates! Mas o Bárbaro teve L in a Cell no Purple View, dois combates seguidos a defender o título que foi um combate ainda bastante duro como uma grande exibição de Big E! E depois a vir logo a lutar com a A.G. Stiles, eu já não estava a associar essa situação! Ainda assim Bárbaro vai dar aqui uma boa réplica! Não sei... O BARBAR está mesmo determinado a acabar com a situação amigos, oh meu Deus, de maneira épica pode este Hell in a Cell, que lembrando a vocês, Brock Lazer é o novo campeão, World Heavyweight Championship, oh, come on, BARBAR, BARBAR não se consegue safar a primeira, não é a segunda, oh Deus, isto pode acabar com o BARBAR, amigos, e vai Pin, oh, 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 a segunda foi, Alexa Bliss a destruir AJ Styles, a ver a coisa mal parada para o BARBAR, vai ter aqui uma função muito importante para a Bárbara conseguir aí está Yuri Cain Bárbara ainda assim a ter energias para pelo menos dar luta atenção Agee Stiles vai tentar o finish oh oh hoje será tipo uma espécie de oh my god já não me sabe mas ele falha o movimento Agee Stiles falha o movimento Bárbara sem querer conseguir evitar a situação e a coisa vai complicar para Agee Stiles é que ele está a dar oportunidade ao Bárbara e Bárbara normalmente não vacila come on Agee o público chama diz para ele não se levantar oh o Spin Barbarian a abrir a cabeça de Agee Stiles pode ser o fim mas Agee Stiles é sério oh my god que combate deve ser este e o Bárbara prepara-se para o finish poderá ser o fim oh my god e é mesmo e agora sim vai terminar o combate Agee Stiles não vai conseguir 2 3 winner by way of Pitfall Bárbara a dar uma lição amigos é este é Agee Stiles que com o segundo combate em cima a provar que não está aqui para brincadeiras muito por culpa de Alexa Bliss a ser determinante amigos numa altura em que o Bárbara estava por baixo do combate e ela faz ali uma distração a partir daí Bárbara dominou até chegar à vitória com este Spear de facto deve ter aleijado aqui temos o fim do combate amigos fim do Hell in a Cell da melhor maneira Bárbara ganhar mais uma rivalidade final a big victory uma vitória merecida dizem os comentadores Paul Amon é que deverá estar contente também com esta situação a Agee Stiles vai com a cabeça partida para casa apesar de aqui já na imagem não estar é um pequeno bug que eles podem corrigir facilmente e está a rivalidade a rivalidade ganha my match 26 pontos 4 estrelinhas combate bem bem épico continuamos ali egoístas desrespeitadores bastante bold e um pouco agressivo o Bárbara claramente assim o demonstra que maneira épica amigos lembrando a vocês os combates que houveram neste Hell in a Cell começou com a defesa do título Bárbara muito bem em defender com o Ian Daniel contra os irmãos do Shocker Peak Brock Lesnar é o novo campeão no combate Armageddon ali na Cell que deve ter sido épico se eles e vocês não vimos mas gostava de ter visto Brock Lesnar é o novo campeão da WWE The Devil contra Finn Balor Finn Balor a levar a melhor Sami Zayn a levar a melhor contra Randy Orton Kevin Owens sobre o Rusev o Dolph Ziggler ganhou o título não não perdeu Diana Brosman tem o título intercontinental estava a ler de cima para baixo ou da esquerda para a direita como vocês quiserem se é que me induziu em erro Bray Wyatt a ganhar a Paiva o nosso amigo Paiva está sempre presente nos comentários e depois Bárbara terminar este ano na Cell da melhor maneira com uma vitória bastante difícil e se não fosse a ajuda de Alexa Bliss não sei não amigos Tuesday and Thursday is the day of the show time your relationship with AJ Styles has gotten higher you are not gonna rivalry não neste momento está perfeito para nós como nós queremos amigos nós não queremos ter rivalidade com AJ Styles queremos sim ter e AJ Styles vai já querer uma disforra no próximo episódio amigos mas nós queremos e sim e já subimos para o nível 6 amigos subimos para a posição 6 eu se não estou em erro ainda não tínhamos subido se o tínhamos desculpem a minha ignorância amigos vamos querer sim uma rivalidade com Finn Balor no próximo Purple View este título tem que estar em jogo e o Bárbaro tem que lá estar presente nesse combate seja contra quem for e é isso que o Styles vai trabalhar juntamente com o Bárbaro para que consigamos então alcançar esse efeito pelo menos tentar chegar ao título de United States é mais um passo a questão aqui da cena do Wayman dentro dos 10 achou que nós temos que ter rivalidade não sei ele provavelmente vai me arranjar um novo rival futuramente mas o Styles vai ter que evitar para conseguir chegar ao título de United States não é amigos acho que é prioritário mas escrevem nos comentários vocês sabem que as vossas ideias influenciam diretamente na história na história deste bárbaro maluco da cabeça que tem muito ainda para dar ok amigos likezão partilhem com os vossos amigos é muito importante já sabem que isto não tem graça nenhuma até à próxima tchau 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 E aí